Não, também estou nessa tese aí do Paulinho, acho que o Rogério Senni não esperava. O Neymar foi muito bem na paradinha. Claro que é complicado eu falar, eu não sou goleiro, sou atacante. É uma coisa que é válida e eu acho que o Neymar enganou até eu, até eu fui do lado.